Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos aqui ao canal do Observador do Tempo E temos um avião chegando aqui no aeroporto de Porto Alegre, o Sagado Filho Nessa tarde do dia 6 de julho Daqui a vista para o oeste, em direção ao Guaíba Um avião da Latam Se aproximando aí, olha ele lá atrás Um dia de tempo bom, acabou de pousar um avião da Azul, faz uns 5 minutos Não pude registrar então, não cheguei a tempo Olha o caminhão na frente Desceu o aviãozinho Vamos tentar pegar mais um também Mostrar como é que está o tempo aqui para vocês, olha o céu com nuvens altas, tipo cirros Vento sobrando de leste, muito fraco E no bairro Chacra das Pedras faz 23 graus e 3 décimos Umidade 74% Lá atrás um avião da Latam Eu acho que pronto para decolar Esperando o avião da Latam que vai descer agora, vindo de Curitiba Decolando Vamos ver aparecer ali o avião subindo Lá foi ele, o avião da Latam Foi para o leste Veio Desceu Desceu E assim ficamos por aqui Agora o próximo voo vai chegar só daqui meia hora E ficamos por aqui, lá atrás Vamos ver se é possível ver o avião da Latam que decolou antes Aquele pontinho branco Subindo no fundo das nuvens altas Inscreva aqui no canal do Observador do Tempo Acompanhe as próximas postagens Um abraço a todos E até a próxima Tchau